Opa pessoal, boa tarde. Vamos lá começar. Então, eu vim falar hoje um pouco aqui sobre as comunidades. Explicar o que é uma comunidade e qual é a parte boa, ruim e maravilhosa de fazer uma comunidade. Isso é uma coisa legal, quem tiver dúvida, algum questionamento ou alguma coisa a acrescentar, é só levantar a mão. Para ficar aquela coisa meio que um monólogo, eu falando, vocês só escutando, então levantem a mão, a gente interage e fazer uma coisa bem legal. Pronto. Toda a palestra está com a licença Creative Commons, que é uma licença permissiva. Então, se vocês quiserem baixar ela depois, vocês podem pegar lá e entrar. Eu vou colocar no GitHub ela, então vocês podem acessar, baixar e usar da forma que vocês quiserem. Para fazer uma apresentação na faculdade ou outro evento, tudo mais, não tem nenhum problema. Então, pode usar tranquilamente. Pronto. Vou me apresentar agora. Meu nome é Ality. Esse nome é bem estranho aqui. Tipo, não é Nick, não é nada demais. Foi meu pai, que eu não sei, o dono que veio da cabeça dele, aí colocou esse nome. Então, se vocês procurarem lá no Telegram, arroba Ality, vão me encontrar. É facilzinho. E aqui eu vou falar das comunidades que eu faço parte. Que no caso, o Grupo ARN, o PHP, o Porto Livre e o Debian. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a mais com o que a cada um da DEI é e como vocês podem participar dela, contribuir e tudo mais. Opa. Peraí. Pronto. Assim está mais fácil. Então, vamos primeiro pegar a definição do que é uma comunidade. Aí eu peguei uma definição aqui, do Wikipedia. Aí vocês perguntam, mas por que do Wikipedia? Todo mundo fala aqui, porque o Wikipedia é o exemplo de comunidade que deu certo. E assim, é a maior comunidade que você conhece. Tipo, uma comunidade virtual. Como é que ele fala aqui? A comunidade é uma unidade social pequena ou grande que tem algo em comum com normas, religiões, valores e entidades. As comunidades geralmente compartilham o senso de lugar que está situado em uma determinada área geográfica. Que pode ser num espaço físico ou espaço virtual. No caso, o Wikipedia é um espaço virtual. Então, várias pessoas se reúnem e colaboram lá. Então, como todo mundo já sabe, já pronto. No Wikipedia, ela tem mais ou menos 350 milhões de acessos mensais só no Brasil aqui. Então, é uma coisa fantástica. Várias pessoas que não se conhecem colaborando para um projeto realmente crescer. Então, por isso que eu peguei a definição do Wikipedia. Tem uma definição que também era muito boa. Não sei de onde eu já ouvi falar já, no filólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele fez um livro que é chamado Comunidades. A busca por segurança no mundo atual. É um livro muito bom que ele retrata as comunidades. Eu tenho até pensado em colocar a definição dele, que era legal. Mas eu achei mais interessante colocar a do Wikipedia, porque é uma coisa que realmente a gente vai lá e colabora. Aí agora, vou falar da palavra comunidade aqui. E, como você fala assim, comunidade, ela já tem aquela sensação boa de acolhimento e tudo mais. Tipo, ah, eu faço parte de uma comunidade. Inclusive, o nome comunidade, ela precede a gente, as comunidades. Mesmo a gente não sabendo, já nasce fazendo parte de uma comunidade. Seja a comunidade que a gente mora, sei lá, na nossa região, na escola, ou a comunidade que a gente faz de amigos. Então, a gente já faz parte de uma comunidade. Então, ela precede a gente. E sempre quando você fala, ah, eu faço parte de uma comunidade, já traz aquela coisa de acolhimento. Como aqui na campus, a gente está sozinho, a gente de repente para e conhece uma pessoa, já fica amigo, já fica naquela bancada lá. E querendo ou não, você vai fazer uma comunidade, que cada bancada é uma comunidade, cada bancada tem as pessoas. Aí todo mundo se reúne, aí compartilha um interesse comum. Seja jogar, falar de um programa ou desenvolver. É isso que eu acho realmente bem interessante da palavra comunidade. Aí agora, vou dar um exemplo de como eu comecei lá. Que não foi lá em 2016, no FliSol. Eu não sabia que existia software livre lá no meu estado. Eu pensava que era a única pessoa que usava software livre. Aí de repente, falar lá no Telegram, vai ter o FliSol. Que é o festival latino-americano que elas estão no software livre. Aí eu lá fui. Estou aqui, eu de roxo. Aí eu levei a minha amiga. Inclusive, tem um rapaz aqui, que está bem bonitinho aqui, Gardec. Também estava lá. Pronto, como é que ele falou, foi o primeiro também evento que ele foi. Que foi esse. Pronto, aqui é ele. Aqui sou eu. E aqui é a minha colega. Inclusive, ela não sabia o que ele ia fazer ainda. E foi a partir do evento que ela gostou e está fazendo agora. Acho que engenharia da computação, se eu não me engano. Então, foi aí. Foi um evento realmente bom. Que foi um evento que realmente me acolheu. Realmente, eu me senti bem acolhido. Porque chegando lá, esse rapaz aqui, ele estava fazendo a oficina. Então, ele realmente explicou as coisas para mim. Ele falou, ó. Tu faz assim, assim. Pagou, passou o material. Eu achei isso fantástico. Aí, depois desse evento, aí eu não parei mais. Veio outros eventos aqui. Veio mais eventos. E esse aqui foi o primeiro evento que eu palestrei. Então, sei lá. Passou o FliSol. Eu achei aquela ideia tão bacana. Eu quero saber. Eu quero que mais pessoas conheçam o que é o software livre. É a comunidade de software livre e tudo mais. Aí, eu tenho um evento lá no IEF. Aí, me chamaram. Aí, eu fui falar o quê? Fui falar do Deber. Que eu achava muito massa o Deber. Então, ó. Vou falar sobre o Deber. Então, eu acabei falando lá. E depois disso, não parou. Veio um bocado de evento aí. Todos sobre comunidades. Aí, fui. Esse aqui só foram os eventos que eu participei em 2016. Que foi uma coisa que eu falei. Que realmente eu gostei. Então, ó. Não vou parar. Todo evento que tiver, estou lá no meio. Aqui foram alguns que tiveram em 2017. Aqui foram alguns que tiveram em 2017. E aqui foi de 2018 agora. Esse aqui. Que são os dois juntos. Esse daqui. A última foi do Puticom. Que eu vou falar mais à frente. Que é a conferência putiguar que a gente tem organizado no estado. De software livre. Agora, a gente vai falar da parte boa, né? Ah, comunidades, bom, ruim, maravilhoso, né? Então, qual é a parte boa? Como eu falei. Essa sensação boa de estar acolhido. Você chega lá. As pessoas sempre compartilharam a mesma ideia que você. Ou não. Isso que é legal. Compartilhar ou não. Que vai rolar discussões proveitosas. Isso que é muito bom. E essa parte que é justamente cada um querendo compartilhar aquele conhecimento. Ah, eu aprendi uma coisa. Só vai lá e passa o seu tempo. Faz um minicurso. Vai lhe ensinando. Ou falando no Telegram. Aí eu acho isso fantástico. E a outra coisa muito bacana. É sair daquele mundo da faculdade. Porque, claro, que na faculdade você não vai aprender tudo. Então, através dos eventos que você vai aprendendo as coisas. Você vai lá. Alguém falou uma tecnologia nova que está surgindo. Aí você vai lá. Dá uma procurada. Aí, quem sabe, em outro evento você já está fazendo um minicurso. Ajudando alguém que também tem interesse. E só que não tem acesso ao material. E tudo mais. Então, para mim, essa é a parte boa do evento. E são essas três coisas que eu pensei na minha mente. Aí, a parte maravilhosa é justamente, sei lá, quando você organiza um evento. Aí você vai acabar, né? E tal. Aí todo mundo vai conversar. Aí as pessoas vêm agradecer a você. Caramba, parabéns pelo evento. O evento foi muito bom. Aprendi muito. E espero que daqui a pouco eu esteja próximo. Foi o que aconteceu mês passado. Que lá no Grupo Pai, que é nosso grupo de Python lá. Teve um rapaz que ele encontrou a gente. Ele achou fantástico lá. E falou, ó. Caramba, achei muito legal o evento. Espero que vocês não parem de fazer. Já estou muito ansioso pelo próximo. Inclusive, ele pensou que era esse sábado. Ele já estava falando lá no grupo lá. Isso é fantástico. E ele também fez isso. E falou, ó. Eu já quero fazer uma palestra no próximo evento. Fazer alguma coisa. Contribuir o que eu aprendi aqui com vocês. Aí eu, ó. Isso é muito bom. Esse agradecimento do pessoal. E outra coisa. É justamente conhecer pessoas novas. Que aqui eu conheço só essas pessoas aqui. Mas tem bastante gente que eu não conheço. Então, isso é muito legal. Você vai para os eventos. Conhece pessoas novas. Troca ideia. E pessoas que você só conhecia. Digamos assim. Pelo Telegram. Pelo Fórum. Como o pessoal aqui do Deben. Que eu só falava pela internet. A gente conheceu pessoalmente hoje. O pessoal aqui do PHP Rio também. Que era aquela galera que você só fala. Só por Fórum. E tipo, ó. Vamos conhecer ele. Vai estar todo mundo no canto. Que é um evento que reúne as comunidades. Isso é fantástico. E as oportunidades que aparecem. Tanto você viajar. Para um evento aqui. Como a Campus Party. Ou um evento que esteve lá no Ceará. Ou qualquer evento que vá. Isso é muito gratificante. Você vai conhecer uma nova cultura. Vai falar o que você gosta. Vai ajudar pessoas. Então, para mim. Isso é a coisa maravilhosa. E também. Quero não ou não. Como você vai estar lá. Fazendo as suas atividades. Vai aparecer vaga de trabalho. Ou um freelancer. Qualquer coisa. Sempre aparece. Então, isso é muito bom. Então. Você está fazendo uma coisa espontânea. Aí do nada. Parece um canal. Pô. Você não quer trabalhar aqui não. Quer fazer o teste. Então, isso é perfeito. Então, essa é a coisa que eu acho. Que é maravilhosa. Das partes das comunidades. E a parte de mim. Pô. Para perguntar. Pronto. Isso é massa. Quem tiver pergunta. Pode fazer. Levanta a mão aí. Que eu passo o microfone. Que é legal. Para não ficar aquela coisa meio que monóloga. Só falando. E vocês só escutando aí. Para não deixar passar o maravilhoso ali. Faço parte da comunidade PHP Rio. E de algumas outras comunidades de software livre também. O PHP Rio coordena a comunidade lá. E o negócio que eu acho maravilhoso. É o poder de transformação que uma comunidade tem. Às vezes você vê diversas pessoas chegando na comunidade. Sem conhecimento. Não sabe o que fazer. Acabei de sair da faculdade. Ou estou fazendo uma transição de mercado de trabalho. Não sou de tecnologia. Estou indo para tecnologia. E essa pessoa conhece a comunidade. Começa a participar dos eventos. E por meio da comunidade. Ela consegue um novo emprego. Consegue se recolocar no mercado de trabalho. Isso é fenomenal. E também outras pessoas. Como tem caso lá no Rio de Janeiro. De gente que chegou na comunidade. Com problemas. No lado pessoal. De relacionamento e tudo mais. E viu na comunidade. Uma forma de ser acolhido. De se sentir parte. De um todo. De ajudar. De poder transformar. O meio em que está. E isso ajuda também a pessoa. Até no pessoal. No profissional. E de diversas formas. Isso é fenomenal. Muito obrigado. Exatamente isso. E agora vamos falar da parte ruim. Que é ruim entre aspas. Que é justamente. Você fazer um evento. Tem todo um desgaste. Um cansaço. Mas é aquela coisa. É normal. Descanso de trabalho. Tudo mais. Mas como isso é retribuído? Quando as pessoas vêm e falam para você. Justamente. Cara. O evento foi muito bom. Espero que tenha mais eventos. Então. Aquele cansaço. Aquele desgaste. É recompensado. Quando as pessoas chegam e agradecem a você. Por isso que eu falei. A parte ruim. Que não é um cansaço ruim. Assim. É um cansaço normal da vida. Você vai lá. Está trabalhando. Você vai ter estresse. Para deixar o evento bem organizado. Para ser tal. Para ser bonitinho. Tudo mais. E é isso. E outra coisa que tem. As pessoas vão embora. Mas não no quesito. Que elas vão morrer. Que todo mundo vai morrer. Mas a questão. Sei lá. Vão arrumar trabalho. Vão para outras cidades. Aí quando elas vão para outras cidades. Fazem parte de outras comunidades. Isso que eu quero dizer. Que as pessoas vão embora. Porque naquele primeiro evento. Aqui que eu fui. Já foram duas pessoas embora. Que foi o José Roberto. E o Maicon. Então ele fazia parte da Porta Livre. Fazia parte da organização. Só que eles tiveram oportunidade de trabalho. E para ficar mais perto da família. Então eles tiveram que ir embora. Então por isso que eu falo. Que esse é o ciclo. Mas vocês pensam. Ah. As pessoas vão embora. Mas isso não é ruim. Porque tem eventos como esse. Que é justamente para encontrar pessoas. Para fazer parte da comunidade. Porque é um ciclo. As pessoas vão embora. Para vir mais novas pessoas. E como eu falei. As comunidades precedem você. Então. Eu não conhecia a Porta Livre. Mas já tem a gente que conhecia. Pronto. Quando eu entrei. Teve acho que duas pessoas. Que saíram. E eu fui entrando na comunidade. Então vai seguindo o ciclo. Então isso que é legal. Então. Por isso que eu estou fazendo essa palestra. Justamente para motivar vocês. Trajer mais gente. Porque queriam não. Com o tempo a gente vai parar. De fazer as atividades. Ou simplesmente vai para outro estado. Vai fazer outra comunidade. E vai fazer o que? Aquela comunidade vai parar. Não. Aí tem que fazer o que? Tem que fazer palestras como essas. Para encontrar mais gente. Que elas também façam a mesma coisa. E aqui eu vou dar o exemplo. De algumas comunidades que eu faço parte. Que eu falei. E como vocês podem colaborar. Ou criar no seu estado. Por exemplo. Tem a Porta Livre. Que é a comunidade Porta Igual de Software Livre. Tá. Aí você vai lá no seu estado. Não tem nenhuma comunidade de software livre. Aí o que você faz? Você cria uma. Pronto. Os Osorre Aberto. Olha lá que eu falei. Ele foi para Belém. Lá não tem nenhuma comunidade de software livre. Ele foi e criou a comunidade de software livre lá. E a parte bacana. Ele foi sozinho. Ele foi lá. Criou. E agora já vai ter três flissois. Que são o Festival Latino-Americano de Software Livre. Então essa é a coisa. Tem uma pessoa que tem uma vontade. Vai lá. Aí tem pessoas que estão espalhadas. Só que ninguém se conhece. Aí uma fala. Vai falando para a outra. Aí já viu. Já monta a comunidade lá. Um interesse em comum que tem um objetivo próprio. Então é isso. Então se não tem nenhuma comunidade de software livre no seu estado. E vocês podem muito bem criar lá. Movimentar o pessoal. Que também dá muito certo. E organizar eventos. Que no caso já tem aqui. O Software Final Day. E o FreeSol. O Software Final Day. Que é o Festival Latino. Não. O FreeSol. Que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Que acontece toda a América Latina. Inclusive está pertinho. Se não tivesse. Já pôr vamos na cidade. Vai ser dia 21 de abril. Se eu não me engano. E qual? 27 de abril. Desculpa. 27 de abril. E tem o Software FreeSol. E também. Que vai ter agora. Que é lá para o finalzinho do ano. Ou vocês podem fazer com a gente. Que a gente criou o nosso próprio evento. A gente sentiu falta de um evento. Que a gente está fazendo. Aí foi aí que a gente criou. O Porticom. Que é a conferência Porticom. E sempre acontece em novembro. Lá em Natal. Então se estiver lá para o Natal em novembro. Podem passar lá. Que é um evento bem bacana. Aí o outro. É o Grupai. Alguém aqui programa em Python por acaso? Pronto. Uma pessoa programa em Python. Massa. Mas pronto. No caso. Sei lá. Na sua cidade não tem nenhuma comunidade de Python. Se não tiver. Você vai lá. E cria no caso. Sei lá. Você pode criar. Pronto. Lá em Natal tem a comunidade de Python. Só que o pessoal não estava interagindo muito. Aí do finalzinho do ano para cá. Eu comecei com o pessoal a falar mais dela. Aí a gente está aguardando todo o primeiro sábado do mês. Tem meetup. E falando de Python lá na comunidade. E está movimentando a linguagem. Inclusive. Então isso é uma coisa bacana. Se não tem. Você vai lá e cria. E agora o Debian. Alguém usa aqui o Debian? Pronto. O Debian é um sistema GNU. Perfeito. É o melhor sistema que tem. O melhor sistema GNU. Que é um exemplo de uma comunidade que é mundial. Que todas as pessoas colaboram. Algumas se conhecem. Como tem a conferência que eu vou falar mais tarde. Que é a Debian Conf. Que esse ano vai ser no Brasil. Então são exemplos de comunidades que você pode fazer parte. E o Debian você pode tanto colaborar. Traduzindo. Mantendo o pacote. Criando os eventos. Ou simplesmente falando do Debian. Fazendo palestras. E por último. O PHPRN. Pronto. No caso da gente lá. A gente não. Era o único estado do Nordeste que não tinha comunidade de PHP. Aí foi o que a gente fez. Eu no caso com o pessoal lá. A gente criou a comunidade de PHP. Como eu falei. Não tem. Você procurou o pessoal. Não tem. Cria a comunidade. A gente criou. E agora vai fazer um evento lá em maio. Justamente um evento falando sobre PHP. Vamos levar até o Vitor aqui. Que falou que ia lá participar. Isso que é coisa legal. Eu conheci ele. Ele já topou. Então já vai lá viajar. Vai conhecer pessoas novas. E fazer a atividade dele lá. Então isso é muito massa. Também quem tiver interesse em fazer alguma atividade lá em Natal. Só falar também. E aqui é basicamente o resumo que eu falei. Que basicamente toda a comunidade que você vai fazer parte. Você vai precisar fazer isso. Ajudar os outros usuários a chegarem lá. Que vão, como ele falou. Vai ter pessoas novas que não sabem usar a linguagem. Ou não sabem fazer alguma coisa. Você vai lá e ajuda. Que isso é coisa daquela parte legal de você se acolher. Da pessoa realmente chegar lá. Vem aqui. Pega realmente na sua mão. Senta aqui. Vamos lá. Você vai aprender isso aqui hoje. Isso que é muito massa. E também traduzir. Se seu inglês já é bom. Nem precisa ser muito bom. Saber no inglês legal. Você já ajuda o pessoal a traduzir. Que isso é fantástico já. Você tanto vai ganhar. Que você vai aprender a traduzir alguma coisa. Como a pessoa vai. Também escrever tutoriais. É importante. Sei lá. Você aprender uma coisa nova. Aí você vai escrever um artigozinho lá. Tem o GitHub. Você consegue hospedar. O GitHub Page. Ou Medium mesmo lá. Isso é bacana. Porque você vai aprender uma coisa. Você vai lá. Digitar lá. Programar. Você vai fixar aquele conhecimento. E outras pessoas vão absorver aquele conhecimento que você teve. No caso aqui. É mais específico lá para o Debian. No caso. Você pode manter um pacote. Aquela coisa toda. Ou também fazer teste. Em ver relatório. Caso sua comunidade tenha uma aplicação. Que faça isso. E para o final. Para encerrar aqui. Eu queria falar. De uma. Como se chama. De um exemplo de colaboração. Que eu achei fantástico. Porque de vez em quando. A gente sempre reclama. Eu não tenho tempo de colaborar. Está faltando isso. Eu tenho aquilo. E tudo mais. Sempre coloco um empecilho para não colaborar. Não posso tirar uma hora do meu tempo. E tem um caso de colaboração. Que eu achei fantástico. Eu encontrei. Lá no free-sol. Que teve lá em Pau dos Féus de Natal. Que é justamente esse cara aqui. Que é o Adrian Hans. Que eu achei muito boa a história dele. Ele é o exemplo do cara. Que tinha tudo para não colaborar. Para. Como aquela música do Raul Seixas fala. Ficar sentado para não chegar. Porque ele tem ela. Aí o que ele fez. Ele é usuário do Gnome. Da interface gráfica Gnome. Ele queria contribuir. Porque ele tinha uma dificuldade. De copiar o caminho das imagens. E o path dos arquivos lá. Aí o que ele fez. Ah. Eu quero contribuir com um projeto. É um projeto. É uma interface que eu uso. É um projeto livre. Eu queria melhorar aquilo. Que eu já achei muito bom. Aí o que foi que ele fez. Ele pegou lá. E contribuiu. Só que. Como ele tem ela. Então ele tem uma dificuldade. Como vocês podem ver. Aqui é um aparelhozinho. Chamado Darcy. Ah. Tá. Esqueci de falar. Aqui é o QR Code. Se vocês tiraram a falta desse QR Code. Vai para a carta lá. Que o filho dele escreveu. Agradecendo. A contribuição. Que o pessoal fez do Gnome. Lá com ele. Por quê? Aqui é esse. Como chama? Um decodificador de código Mosse. Aí o que ele fez? Ele criou esse aparelho aqui. No joelho dele. Que através desse aparelho. Ele dava comandos de código Mosse. E escrevia o código lá. E se vocês forem olhar. Num repositório lá. Ele fez. Se não me engano. Foi 63 ou 73 linhas em C. Para contribuir com o projeto. É o projeto. Caraca. Eu achei isso fantástico. Porque ele sim. Tinha todo assim. Ah. Eu não quero contribuir com nada. Eu quero ficar aqui. Só na minha. Então quando eu penso. Ah. Não vou fazer mais nenhum evento. Vou parar de fazer coisas com a comunidade. Eu penso nele. Porque ele era o cara. Que tinha todas as coisas. Eu não vou fazer mais nada. Eu só vou ficar aqui. Mas não. Aí. Essa que é a parte emocionante. Porque depois de ele mandar o projeto lá. Passou três dias. Ele faleceu. Porque ele foi fazer o tratamento. E faleceu. Aí foi aí. Que tem essa carta aqui. Que foi o filho dele. Que entrou no e-mail dele. Para lembrar a conversa do pai que teve. Aí quando ele chegou lá. Aí ele ficou emocionado. Que o pai dele tinha falado. E ficou muito feliz. Que ele realmente ficava feliz. Quando ele contribuiu com o projeto. Era cedo. Aí como aceitaram o request que ele fez. Ele mandou lá uma carta. Aí o filho dele relendo os e-mails lembrou. Aí fez o que? Foi lá no fórum do Gnome. E comentou lá. Falando que o pai dele tinha essa doença. Estava em estado terminal. Mesmo assim. Conseguiu contribuir com o projeto. Com todas as dificuldades que tinha. E nos últimos momentos de vida. O pai dele ficou muito feliz. E no final da carta. Ele agradece. Por essa nova memória. Que ele recebeu do pai dele. Que essa foi a felicidade. E também. Por esse software que ele ajudou a contribuir. Então eu penso assim. Quando a gente. Fica lá. Triste. Pensando. Não vou colaborar. Eu estou sem tempo. Eu tenho. Bota mil dificuldades. Eu não tenho computador. Não tenho internet. Ele tem todas as dificuldades do mundo. Ele. Que é mais dificuldade do que isso. Ele deu um jeito. Ele pediu para o filho dele. Construir um aparelho. Para ele conseguir programar. Comprou um aparelho para ele. E conseguiu contribuir com um projeto. Que é um projeto fantástico. Que é o projeto Gnome. Então eu. Quando eu penso em alguma coisa em parar. Eu lembro do Adrian. Que é um exemplo grande de superação. E é com essa mensagem. Assim. Que eu espero. Que eu tenha falado para vocês. Que realmente. Quem não faz parte de uma comunidade. De procurar uma comunidade. Para contribuir com um projeto. Ou se não tem nenhuma comunidade no seu estado. Cria comunidade. Entrem. Falem comigo. Que eu posso falar. Os caminhos para você fazer uma comunidade. E tudo mais. E não parem. Que vocês vão ver. Que é uma coisa fantástica. É aquela coisa. Quando você começa. Você nunca mais quer parar de contribuir. Ou ajudar algum projeto. Então. Era isso que eu tinha a falar. Que eram as partes boas. Ruins. Para fazer uma comunidade. Aqui é meu site. Então. Quem quiser falar comigo pelo Telegram. Pode entrar no Telegram. Falar comigo. Eu respondo na hora. E era isso que eu tinha que passar para vocês. Então. Muito obrigado. Obrigado. Ah. Rapidinho. Não vou embora. Vamos fazer as perguntas. E tirar uma foto. Para vocês virem para cá. Para ficar. Cadê? Aqui. Para entrar no novo mural de eventos. Então. Vamos tirar aqui uma foto. Rapidinho. Mas primeiro. Vamos fazer as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Opa. Vamos lá. Opa. Na verdade. Eu não queria fazer uma pergunta exatamente. Mas uma proposta. Eu comentei contigo ontem. Daquela dinâmica do festival. E a gente poderia fazer o momento das perguntas. Para incentivar a interação da galera. E sentir um pouquinho do que é fazer parte de uma comunidade. A gente fazer as perguntas em um formato de festival. E antes disso tirar foto. Para não ir ninguém embora. Pronto. Perfeito. Pronto. Deixa ele comentar aqui. Ele já vem. Já faz já. Eu vejo um problema grande. Principalmente lá em Curitiba. Para atrair novas pessoas para as comunidades. Como que você enxerga isso lá na tua região? Pronto. Lá também tem esse problema. As pessoas acham legal o evento. Vão e falam que querem contribuir. Aí você passa um tempo. Elas não vão mais. Aí como é que a gente está fazendo isso? A gente está pegando o Telegram. Sempre falando lá no grupo. Vai ter o evento. Você não quer contribuir. A gente tenta fazer isso que eu falei aqui. Tenta fazer uma mini palestra para ela. Explicando as vantagens que ela vai conseguir com isso. Ela vai conseguir adquirir conhecimento. Conhecer pessoas novas. A gente tenta pegar isso e passar para ela. Isso aqui é muito bom. Então você vai fazer isso tudo. A gente está tentando fazer isso. Mas como você falou. É bem complicado realmente. Você tentar reter a pessoa assim. Só que quando ela realmente gosta. A gente tenta fazer o máximo possível. Para que se sente acolhida. Inclusive agora no último que a gente teve. Que eu fui para o TICOM. Apareceu 10 pessoas. Falando que queria ajudar. No Fui só. E no Sofreu Fui não dei. Então é isso que a gente está fazendo. Tentar fazer aquela coisa mais de acolhimento possível. Para a pessoa se sentir à vontade. E para contribuir. E não pensar que é uma coisa muito difícil. Como é que eu vou fazer uma palestra? Vocês podem ver que minha palestra aqui. Basicamente é preta no branco. Foi a intenção fazer o quê? Uma palestra bem simples. Para vocês pensarem. Não precisa fazer uma palestra milabolante. Muito bonita. Com efeitos. Para compartilhar o conhecimento. Então eu penso nisso assim. Nessas formas para tentar realmente trazer mais pessoas. E a ideia que ele fez aqui. É legal. Como é que funciona? Seria. Ficariam pessoas aqui. E cada um ia levantando. Ia fazendo uma pergunta. Aí quem não soubesse. Já sentando. Já para meio que rotacionar. E todo mundo perguntar. Para justamente todo mundo interagir. Para não ficar aquela coisa. Todo mundo lá sentado assim. Tudo mais. Se a gente tem interesse em fazer. É bom. Só antes de. Queria parabenizar. E eu acho muito bacana. Sempre. Eu acho que empreender. É fazer acontecer. Eu acho que líder de comunidade. É um exemplo disso. Vou dar um relato aqui. Vou ter uma contribuição. Meus centros aqui. Eu sou da comunidade de Goiânia. Goiânia tem uma comunidade muito forte lá. Que chama Startup Go. Eu participo também da de Uberlândia. Que chama Uber Hub. E eu acho que é legal a gente entender. Não só a gente falar. Poxa. Muitas comunidades começam. E elas morrem. Então. A gente precisa entender. Por que que elas morrem. O que fazer para elas não morrerem. Eu vejo que muitas comunidades. Elas dependem muito da liderança. De alguém que lidera. Quando alguém toma a frente. É igual fazer churrasco. Todo mundo tem aqui. Um parente que toma. A frente da churrasqueira. Desde resolver que vai fazer o churrasco. Até executar o churrasco. Se esse cara não está na área. Alguém se vira e faz acontecer. Então. É tão importante. Quanto fazer acontecer. Desenvolver. Outras lideranças. Então. A minha empresa. Eu tenho uma empresa de tecnologia. E no ano passado. Eu disponibilizei o espaço para a comunidade. O pessoal ficava reclamando. A gente tem um grupo no Startup. No Telegram. Que tem mais de 800 pessoas. Aí o pessoal falava assim. Eu não sei se vocês passam por isso. Pô. Não tem meetup. Não tem workshop. Pô. Ninguém faz nada. Aí um dia eu falei. Cara. O que que te impede de fazer? Ah. Não tem espaço. Eu falei. Cara. Faz na minha empresa. Coloquei uma cervejeira. Boa. Sério. Coloquei uma cervejeira. Coloquei uns snacks. Coloquei um balde lá. E coloquei lá. Dona consciência. Pague aqui. E pegue o seu troco. Então. Tudo valor. Preço de custo. A cerveja é 2,50. Tudo preço de custo. Só para reposição. Isso funcionou bem para caramba. Por quê? A gente tem uma agenda compartilhada no Google. A própria pessoa fala. Cara. Eu quero fazer um meetup de Python. Ele marca a data. E faz acontecer. A gente criou um framework para criar isso. Depois, se alguém quiser, pega o meu contato e eu passo para vocês. Isso funcionou para caramba. Só na minha empresa, no ano passado, teve 50 meetups. Caraca. E não estava rolando nenhum, praticamente. Então, muita gente se encontrou, sócios. O pessoal virou sócio, contratou e tudo mais. Então, eu acho que é um papel que a gente tem que tomar cuidado. Você que tem liderança, outros líderes de comunidade, tem que tomar muito cuidado. Porque quando você cria algo, você se torna meio que responsável e meio que dono daquilo. E as pessoas se sentem intimidadas. Entendeu? Falar, pô, a comunidade é daquela pessoa. Eu não vou propor uma palestra. Eu não vou tomar frente. E aí perde a continuidade. Porque, de repente, você viaja, você muda de cidade e a coisa para. Então, acho que a gente precisa trocar essas experiências das comunidades aí. Parabéns. Pronto. Obrigado. Exatamente. Pronto. Agora, a gente está tendo esse problema. Porque as pessoas, como eu falei, vão embora. Há pessoas que vão embora porque a pessoa tem oportunidade de trabalho, outro estado. E está reduzindo. Aí, como é que a gente está fazendo isso para tentar procurar novos líderes? São pessoas que realmente têm uma regularidade nos eventos. Elas falam, ah, eu quero colaborar. Porque a gente fala, não tenho assim, como é que se fala. Não tenho, é justamente melhor trocar a si. Você vai estar participando dos eventos. Então, com aquela certa recorrente, a gente sabe que você vai ter uma certa responsabilidade. A gente vai dando atividades para você. Você sendo, como a gente chama, proativo, fazendo atividades. E falando, ah, eu vou fazer e realmente fazer. A gente, ó, ponto positivo. Então, você já é uma pessoa de confiança, já. Aí, já com isso, já vai chegando lá. Então, assim, você confia, a gente vai mandar uma pessoa para a cidade porque sabe que ela vai fazer a palestra lá e não vai furar. Então, isso é bem bacana. Como você falou, a gente estava passando por esse problema. E agora, está tendo essa renovação. A gente está vendo as pessoas que estão indo para os eventos com certa regularidade e falando que querem contribuir. Aí, fazendo isso, a gente consegue manter aquela pessoa e fazer aquilo. Porque lá, como é que se fala? Todo mundo é faz membro da comunidade. Mas as pessoas que estão lá também podem fazer palestras. Também, pronto. O rapaz que estava aqui, que foi embora, Kardec, ele gostou e queria levar lá o evento da Ponte Livre lá para a cidade dele. Ele vai fazer isso. Ele falou, ó, tu faz assim, o evento é assim, a estrutura é essa. A gente disse como é que faz. Ele vai fazer lá. Só que ele quis, ah, eu queria levar alguém da comunidade para ir. Ele conseguiu lá a passagem e a gente vai fazer lá. Mas não precisava a gente ir, porque ele já sabe como é que funciona a organização, que a gente já passou tudo para ele. Aí, a ideia é essa de, realmente, como você falou, não deixar uma pessoa para a central, porque quando ela foi embora, e aí, acontece o quê? Foi o que aconteceu com a Ponte Livre. Antes tinha uma, se eu me engano, era a PSL, que era a comunidade... Não lembro o nome agora, que eu não vou falar, que eu vou falar. Oi? Lá tinha uma comunidade bastante forte, que era o Projeto Software Livre Rio Grande do Norte. Eu acho que foram os pioneiros do Software Livre lá no estado. Sempre ouvia falar bastante do pessoal de lá. Pronto, exatamente. Aí, com o tempo, como ele falou, as pessoas que faziam parte dessa organização foram embora lá. Foram para outro estado, acabou que a comunidade realmente sumiu. Aí foi aí que surgiu a Ponte Livre. Porque tinha um membro que ficou, aí conseguiu surgir. Aí, essa é a ideia que a gente está fazendo aqui, que a comunidade não morra. Sempre tem pessoas renovando lá e tudo mais. O pessoal ficou curioso, mas as plaquinhas já estavam levantando ali. Não sei se vai dar tempo de fazer o Fistball, né? Isso, pronto. Isso que ele falou aqui é uma ideia bem legal para você fazer nos eventos, para descontrair. Quando sempre o todo mundo está com vergonha, não é lá? Então, vamos tentar fazer aqui que vocês vão entender a ideia. Vamos fazer? Vamos. Vem cá, vocês dois. Vamos pegar as cadeiras. Vamos lá. Bota quatro cadeiras aí. É rapidão. Só para vocês terem uma ideia de como você deixar o evento de vocês mais colaborativo. É muito simples. Porque geralmente, quando você vai para o evento, sempre tem aquela vergonha, né? Ah, eu estou com vergonha de ir para o evento, porque eu não sei, não quero falar com o público. E é bem tranquilo. A ideia funciona assim. Isso, rapidão. Senta aqui todo mundo. É só explicar a ideia, caso vocês queiram fazer no evento de vocês lá. Senta aí. Vão ficar quatro... Mais uma cadeira. Vão ficar quatro cadeiras aqui na frente. E quem quiser interagir, precisa vir aqui e sentar nas cadeiras. A princípio, ficaram três pessoas. Tem uma, duas e mais uma pessoa. Pronto, você pode sentar. Quem quer que venha aqui? Pronto. Vocês vão começar a interagir sobre o tema. A plateia, se quiser fazer qualquer pergunta, não pode conversar com a pessoa do lado. Quer perguntar, quer falar, vem e senta na cadeira que está vazia. E alguém da cadeira, que já está ocupando uma cadeira, volta para a plateia. E assim, a gente segue na dinâmica até fechar. Exato. Jóia? Isso é muito massa, porque justamente vai ter aquela vergonha que você tem inicialmente, né? Porque você vai se sentir mais próximo. Porque a gente vai estar aqui conversando, aí tu, ah, tem uma dúvida. Por exemplo, a gente está falando aqui de comunidade, essas dificuldades. Aí você vem, senta aqui, vem aqui falar, só para você falar aqui, você senta aqui e tira uma dúvida. Sim, pode vir, vamos tentar conversar. Bem voluntário. Isso, bem voluntário. Aí vai ter que levantar alguém aí já, porque nem começou o debate. Aí pronto, aí eu vou sair aqui, aí você vai continuar a conversa aqui com eles. Isso. Está falando? Tá, então o assunto aí, vai o assunto. O assunto é o tema da palestra aí. Ah, tá, só uma complementação. Eu costumo dizer o seguinte, não é a universidade tal que fez parceria com a comunidade tal. É a pessoa que faz. Então, nós estamos sendo IPJ, mas nós somos CPF. Então, é importante a gente perceber o que isso é uma coisa que funciona. A coisa começa a ficar orgânica. De repente, acontece um meetup e você não está nem sabendo e você tem uma agenda compartilhada. Porque estava acontecendo o quê? A galera é assim, ninguém faz nada. Quando resolve fazer, todo mundo resolve fazer na mesma data. Aí o pessoal marca o meetup no mesmo dia. Aí a comunidade de Python, a comunidade de PHP, aí começa a dar aquelas rixinhas. Então, o que vocês têm feito para evitar, para que a comunidade não virar uma panelinha? Assim, lá no RN, a gente tem o grupo Telegram, a gente sempre é bem ativo. E também tem a lista de transmissão, que é a agenda de TI. Então, tipo, tem uma equipe que faz parte de todas as comunidades, que elas ficam organizando, assim, uma agenda. Então, tipo, a comunidade do Pote Livre quer fazer um evento e manda para a galera. Aí o PHP quer fazer uma. Então, tipo, a gente sempre publica para evitar esse tipo de coisa. A gente procura sempre unir as comunidades. A gente sempre procura evitar esse questão de panelinha. Porque a ideia é aproximar a galera, né? Então, você fica com essas panelinhas que realmente é uma coisa triste que acontece. Mas, é fazer o quê, né? Mas a gente tem que procurar evitar fazer o máximo possível. Pode ser. Pronto. Exatamente. Até um patrocinador do evento, que é o Sebrae. O Sebrae, ele está acolhendo muitas comunidades lá. Inclusive, antes de vir para a Campus Party, a gente sentou e fez uma reunião lá. Que era justamente para as datas não colidir uma com a outra. Para a gente fazer a agenda de eventos do ano todinho. Para cada comunidade fazer o evento e não bater com a mesma data. Aí, isso que ele falou, que você falou também. É uma dúvida, né? Ah, vai ter sempre evento de paralelos. Aí, qual foi a ideia? Como o Sebrae abraçou todo mundo, ele está ajudando a comunidade com espaço, com alimentação e tudo mais. A gente vai fazer os horários para não ter essa coisa. Tipo, ah, eu queria ir para o evento, mas vai ter outro evento no mesmo dia. Aí, eu vou acabar perdendo um e indo para o outro. Aí, isso que é legal que ele falou. Então, se não tiver, vocês tentem, como ele falou, fazer algum mapa e tudo mais. Um calendáriozinho para ficar bem organizado. Para ninguém perder conteúdo. Não, é só para complementar o que ele falou. É que lá no Rio Grande do Norte, lá no Natal, a gente está com... A gente tem comunidades muito ativas. Eu acho que hoje a mais ativa é o Grupai, né? E a Pote Livre. E o Grupai, a gente não queria, desde maio do ano passado, eu acho, que a gente está com a sequência de eventos. A gente não queria parar isso. Daí, a gente está fazendo um meetup por primeiro sábado de todo mês. Porque daí já fica marcado. Então, a gente não tem problema com datas que batem nem nada. E a gente tem o Instagram e tem o Telegram também com a agenda. Agenda Potiguar, é algo assim. É isso o nome? Agenda Potiguar? E daí, como tem muita gente envolvida em comunidade lá, então, para os horários baterem, não acontece isso. Porque a gente sempre combina tudo isso. Lá no Rio de Janeiro, a gente funciona... Não poderia sair duas pessoas sem alguém sentar. Mas, beleza. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma dinâmica um pouco parecida com o da Pote Livre. Que a gente tem um grupo no Telegram com as pessoas que estão à frente das comunidades, que estão mais influenciando ali nas comunidades de alguma forma. e é onde a gente troca experiências sobre agenda, local para fazer evento e tudo mais. Basicamente, é assim. A gente não tem um local centralizado. Mas, em geral, também outra coisa que ajuda é que as comunidades, elas costumam ter... Como é o nome dela que levantou aqui agora? Luanda. Como a Luanda comentou, tem algumas comunidades que têm eventos em datas fixas. Lá no PHPRI, também a gente tem nossas datas fixas e ajuda para não conflitar com a agenda de outras comunidades. Vocês sabem se há um grupo de líderes de comunidade Brasil para trocar? Porque eu achei muito bacana a troca de experiências aqui e a vontade é da gente continuar batendo papo e tal. Tem um grupo? Hoje tem um grupo de líderes de comunidade? Tem? De líderes de comunidade? Você poderia compartilhar esse grupo? Um link dele? Fala aí. Lá no caso, no estado da gente, que é o Rio Grande do Norte, a gente fez um grupo no Telegram. No caso lá do estado do Rio Grande do Norte, a gente fez um grupo lá no Telegram, que é justamente para reunir os líderes de cada comunidade. Isso. Não, Brasil não tem, Brasil. Vamos criar. Pronto. Agora, exato. Perfeito. É assim que susta, vendo as ideias. A gente trocando aqui uma ideia, vem uma ideia bacana aí. Então, vá lá. A minha sugestão é a seguinte. Bit.ly Bit.ly barra Líderes Comunidade Brasil. Fechou? Vou criar o link, vou criar um grupo no Telegram. Vocês já adicionam lá. Bit.ly Líderes Comunidades Brasil. Ok? Líderes Comunidade Brasil. Na Comunidade PHP Brasileira, tem gente de diversos estados diferentes. É a bandeira. Tem gente de diversos estados diferentes. E nacional, por conta dos eventos que a gente faz, a gente acabou criando um grupo. Aqui é a bandeira do PHP que a gente sempre leva para os eventos. Isso é vestir a camisa, né? Se a gente faz parte de uma comunidade, a gente veste a camisa dela. Leva a bandeira e tudo mais. Lá no... Então, nacional, a gente tem um grupo no Telegram com representantes de comunidades de cada um dos estados. O Alex entrou recente lá, não conhecia o grupo, agora está interagindo lá com a galera. Deve ter mais ou menos umas 30 e pouco a 40 pessoas nesse grupo, que são representantes das comunidades PHP Brasileira. Eu acho que é importante esse negócio de a gente fazer esse negócio da liderança, né? Então, ficou interessante o bagulho. Só para não confundir as datas já, então anotem aí. 21 a 28 de julho em Curitiba, Deb Conf. Queremos todo mundo lá, então. A minha, mais uma pergunta mesmo, eu venho de Rondônia, eu gostaria de saber como... Está meio baixo aí, estão ouvindo? Eu gostaria mesmo de saber para vocês como seria uma metodologia, como começar... Exemplo, eu quero levar lá para a minha cidade, é muito pequena, tem pouca gente. Como que eu começo e qual que são as dificuldades de iniciar uma comunidade agora? Alguém sabe. Pronto. Num caso, você vai querer fazer uma comunidade de quê? Uma comunidade de software livre, de alguma linguagem específica como PHP ou Python. A primeira coisa é você encontrar alguém que queira lhe ajudar também, porque para você fazer sozinho você consegue, só que vai ser mais cansativo, claro. Aí foi o que aconteceu lá no Grupo Pai. Eu tive a ideia, encontrei mais duas pessoas que ajudaram, que foi o Geraldo e o Celi, e agora a Luana também, que está ajudando a gente lá. Então, você tenta falar para o pessoal da faculdade, eu quero montar a comunidade, só que eu tenho uma ideia, mas comigo sozinho eu consigo, mas eu queria mais gente, quer realmente fazer aquela coisa de comunitária. Aí você vai falando a ideia, você cria, a primeira coisa que você vai fazer, você cria um grupo no Telegram para reunir a galera, aí vai chamando o pessoal que você tem interesse em fazer um evento, falar com algum professor, não precisa ser um professor, por que professor que eu falo? Para conseguir um espaço. A primeiro momento, a faculdade é um canto mais fácil para você conseguir uma sala ou um laboratório para fazer uma atividade. Conseguindo isso, as pessoas vão lá, aí vão perguntar, isso é o quê? Comunidade de quê? Aí você vai conseguindo, as pessoas vão lá querendo colaborar cada vez mais. Eu acho que essa é a ideia que parte sim. Você fazendo nesse momento. Isso, pronto, beleza. Show. Aí pronto, essa é a ideia essa. Como eu falei, lá na gente não tinha o PGPRN, eu fui lá, o quê? Criei o PGPRN, aí eu fui para um evento lá em Pau dos Ferros, encontrei mais uma pessoa que eu queria ajudar, que é de uma cidade que são oito horas de distância, mas ela ajuda remotamente, que é o Matheus. Aí teve outro rapaz na minha cidade também que queria ajudar, e agora são quatro pessoas. Começou com eu sozinho falando, aí eu comecei a falar, ó, tem essa comunidade aqui, criei o grupo lá no Telegram, comecei a chamar o pessoal, a galera começou a entrar, e agora a imagem vai começar a organizar o evento lá. Começou uma pessoa sozinha, aí eu encontrei outra pessoa, como você pode começar sozinho, vai encontrando uma pessoa que tem aquele mesmo interesse, a mesma ideia em comum, aí vai fazendo, aí vocês marcam uma data, ó, tal dia vai ter isso. Aí começa a procurar pessoais que querem fazer palestra, aí que assim começam as comunidades. A da gente é um exemplo bom, que como você falou, não tinha, a gente vai começar agora, está surgindo ela. A dificuldade inicial é essa, você encontrar pessoas, mas realmente sempre aparece, como eu falei, elas estão espalhadas, quando você fala, joga o vento, a ideia, sempre aparece, opa, eu queria fazer, então dá certo, não tenha medo, faça. E qualquer coisa, pode falar comigo, que eu tento lhe orientar, tudo mais, que você vai conseguir fazer a comunidade lá. Mais alguém? Falta só? Então, falando um pouquinho mais sobre como fazer a comunidade acontecer, é sempre importante, como ele falou, colocar, arranjar mais uma pessoa para poder te ajudar, porque duas pessoas conseguem se organizar melhor e fazer a coisa acontecer. criar um grupo e ir adicionando as pessoas aos poucos. Conforme vai juntando gente, você já vai procurando um local para poder fazer os encontros, palestras, vai dividindo entre as pessoas. É muito importante a comunidade, eu faço parte do PHP Rio Uma, é muito bom para fazer a inclusão de pessoas que estão começando agora, de pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado, e explicar toda essa vantagem para as pessoas, é muito lucrativo, a te ajuda a fazer com que elas queiram participar da comunidade. E, conforme ela vai participando da comunidade, as coisas vão acontecendo e você vai começando a ter mais espaço para conquistar coisas novas, conhecer pessoas novas. Enfim, isso é muito bom para você, para o seu futuro posicional e, no geral, ainda é mais confortante você saber que tem pessoas que podem te ajudar. Agora, faltam só cinco minutos, vamos fazer o sorteio aqui dos copos e uma camisa aqui do PHP Rio, que é do PHP UOMA, beleza? Vou atribuir um número a cada uma das pessoas que estiverem interessadas no sorteio e a gente vai fazer o sorteio aqui. Oi? Um? Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, quatro, está aqui o quatro, está aqui o quatro, cinco lá atrás, seis, sete, oito, nove, quem é o nove? Nove, cadê o nove? Nove, dez, onze, tem mais? Doze, alguém mais? Treze, fechou? Treze pessoas. Enquanto isso, eu vou fazer aqui uma perguntinha rápida, valendo um copo aqui. Pronto, levanta a mão. Alguém se lembra o nome daquele senhor que eu falei aqui no final, que eu achei um exemplo muito bom de colaboração dele. Quem souber, levanta a mão. Adrian Hens? Oi? Não tem não. Faz o que agora? Tem melhor? Isso, vai lá. Boa, e agora? Bom, está faltando aqui algum programa para fazer isso, eu vou fazer aqui no... na internet mesmo, vou abrir um browser aqui, quem quiser auditar, pode auditar, e vou gerar um número randômico aqui, ficar mais rapidinho. Tem o celular melhorzinho? Não, não, calma aí, já foi. Vamos lá, vamos lá. Internet daqui não ajuda muito. Então, a gente tem duas camisas aqui para sortear. Uma que a gente ganhou de uma empresa que patrocina, ajuda, né, financeiramente o PHP Rio, com brindes, inclusive, que foi a Ambler. Eles confeccionaram essa camisa aqui para a gente. E a outra é a camisa do PHP Uama RJ. A do PHP Uama RJ vai fazer um pouco diferente, ao invés de sortear entre as 13 pessoas, como é uma comunidade de mulheres, apesar de ser uma comunidade inclusiva, vou priorizar as mulheres para fazer o sorteio. Como tem quatro mulheres aqui, vou tirar o número randômico de um a quatro. Vamos lá. De um a treze, se quiser auditar aqui, eu estou fazendo o sorteio para o DuckDuckGo, é uma ferramenta que tem plugins livres também, né? Eu vou fazer o número randômico de um a treze, e o número que saiu foi o número dez. Ganhou. O número dez levou a camisa da Ambler. Quem que puder tirar uma foto aí para mandar para a gente depois. Pode tirar uma foto aí para a gente? Show. A primeira já foi. Agora, das mulheres aqui, vai ser só de um até quatro. Só que a gente precisa... Três só? Três? Ou quatro? Quatro? Um, C2, três, quatro, atrás. Aqui, de um a quatro. E... Número quatro. Essa camisa aqui da Ambler também, como a gente trabalha com comunidades, né? Não, essa aqui foi a UOL que cedeu a arte, né? A gente procura empresas parceiras também para ajudarem com brindes e tudo. sem subir no palco. Vamos juntar todo mundo aqui na frente para tirar uma foto. Sem subir, porque senão o palco cai. Só não pode subir. Tem que ser de baixo. Bota ali o logo do... Exato. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.